Bom pessoal, chegamos aqui no chalé, seu Herbert muito atencioso, né, trouxe a gente lá da entrada pra cá Esse é o nosso, né, o maior pro casal, né, é um chalézinho bacana, bem aconchegante, ali tem outro Ele falou que antes da gente chegar, tava lotado, tava super lotado, tá, várias pessoas, só que já foram embora, né Ali já tem outro, da entrada até chegar aqui é 100 metros, 150 metros, tá certo Aí tem essa entrada aqui, tem um jarrinho, né, tem a cama casal, grande, uma mesinha aqui pra você que quiser trabalhar, fazer seus vídeos Ó, sete cidades, futuramente a gente vai mostrar lá também, eu já fui aqui já, faz muitos anos atrás Parque Arqueológico, né, e aqui tem outra cama, né, ele me disse que cobra a... cobra a diária, né Cadê o banheiro? Ah, o banheiro é aqui, eu procurando Chuveiro elétrico Ele disse Que é assim Cobra pro chalé, né E aí, dependendo se aumentar o número de pessoas Né, aí ele cobra o valor a mais No booking, no trip de visual, alguma coisinha, um site aí Lá tava 100 reais A diária Tem um chalé pequeno Mas com o banheiro Fora O banheiro não fica dentro do chalé Tá certo? Esse que a gente ficou Que aliás não é esse, era outro É, ele tava de 130 reais Você pagando É Com A vista Pix Ele dá um desconto de 10 reais Então fica 120 reais Né E aí tem um maior Já tem dois quartos dentro Fica 160 150 reais 150 reais Como É Eu ficava na Na indecisão Se a gente vinha segunda Se a gente vinha domingo Por conta do trabalho Né Eu optei Por pegar o mais caro O de 150 Na verdade eu paguei 140 Com Com o desconto Né E A gente vai ficar nesse aqui Hoje Daqui a pouco a gente vai lá no Mirante Filmar Mas esses são os valores Lembrando que não tem café da manhã Ele não serve mais café da manhã Né Ó Formatozinho Mas você pode pedir É Aqui Tem na mesa aqui Uns contatos Aqui Ele deixou Né Caminhada Tem bicicleta Tem algumas coisas Tem um contato Também da pizzaria Que ele sempre Indica aqui Pra você jantar Você pode sair também E comer fora Restaurante O que não falta Aqui Pró Então é isso aí Esse aqui é o Pousada Sítio do Alemão Paz Tranquilidade Se você quiser descansar É aqui E o clima agradável Do lado Do Parque Nacional De Ubajara Tamo junto Um abraço Deixa o joinha Compartilha Segue o canal E o clima agradável